Salve galera, beleza? Aqui quem falou é o Frosty, sejam bem-vindos a mais um vídeo E hoje mais um vídeo aqui pra vocês, hoje um vídeo que algumas pessoas chegaram a me pedir E eu tô aqui também pra tirar dúvidas de algumas pessoas e também tá tirando até uma dúvida minha mesmo, né? Então basicamente galera, pra quem não sabe, né? Vocês vindo no meu canal aí, também não se esqueçam de se inscrever no meu canal aí Deixar o like nesse vídeo já no começo, tá bom? Eu já deixo o like, cara, muita gente tá esquecendo, o YouTube tá um pouco bugado O like tá saindo, não tô perdendo o like, então por favor deixa o like aí antes de começar o vídeo, beleza? Mas enfim, a gente descendo aqui galera, descendo aqui pros vídeos mais antigos, né? Vocês tão vendo que tem este vídeo aqui e este vídeo daqui, que é um PC gamer pra jogar Free Fire barato E pra quem não sabe, esses PCs são equipados com o Ryzen 3 200G Que basicamente é o Ryzen que roda o Free Fire, tá? Se você tem placa de vídeo e só tem ele, dois pentes de memória, tá? Um pente de memória já serve, mas se você tiver dois melhor ainda Só isso cara, tá ligado? Uma fonte, uma placa mãe, liga o PC e foi, tá ligado? É isso aí, basicamente Então, o Ryzen eu usei ele, tá? Pra quem não sabe, tem vídeo aqui jogando no Ryzen E eu joguei no Ryzen nesse vídeo daqui, tá? Foi meu primeiro vídeo no Ryzen galera, que foi esse aqui, ó Tem 32 mil visualizações, muita gente gostou desse vídeo Então eu tô aqui pra tirar a dúvida dessa galera Se realmente o Ryzen é bom ou não é pra jogar Free Fire, tá? E também já tô usando um tempo, já tem um PC há um tempo Então vocês tão vendo que já tem uns três meses que eu peguei, né? Basicamente o PC E agora eu tô aqui pra tirar a dúvida de vocês, tá bom? Então eu tô aqui no Free Fire galera, mas o que a gente quer ver Vou aqui mostrar pra vocês rapidinho, tá? Que aqui ó, eu tô aqui com o meu Ryzen Como eu já disse, Ryzen 3200G, tá? Com 4 Thread, 4 cores de 3.60 GHz, tá? Sem overclock, não fiz overclock Porque minha placa mãe não é compatível Mas tá aqui, é a peção limpa e de boas Pra você aí, tá vendo que realmente eu tô usando ele, tá bom? Eu desativei a placa de vídeo só pra fazer esse vídeo aqui pra vocês As configurações, galera, que eu uso no Ryzen aqui É tudo, tudo, tudo no alto, tá? O jogo no Ultra Eu não tô usando a sombra porque eu percebi que a sombra no Ryzen Ela fica muito pesada Então eu optei em não colocar a sombra, tá? Mas quem quiser usar, dá pra usar Mas se você quiser fazer live, quiser gravar, quiser clipar Não sei porquê, mas fica muito pesadinho Na hora da gravação Com a sombra, tá ligado? Então eu com a placa de vídeo já consigo Agora sem a placa de vídeo com Ryzen eu não consigo tanto, né? Mas eu vou tá deixando agora pra vocês aí Um vídeo de um amigo meu Que faz live com o Ryzen E simplesmente ele usa tudo no alto Tanto sombra, tanto... Tudo, cara Tudo dele no Ultra Então só vocês verem ali fundo, tá bom? Lembrando também, vai no canal dele Eu vou tá deixando o canal dele Apoia aí que ele tá fazendo live sempre pra vocês também, tá ligado? Mas enfim, galera, é isso aí Eu estou usando essas configurações, tá? E agora a gente vai pra aquela parte, né? Que aquela configuração que muita gente pergunta Se eu vim aqui em configurações É as configurações do emulador Lembrando, dá pra usar de boa o 1080p, tá? Que no caso é 1220x1080 Aqui em inguini Eu não uso computação gráfica, tá? Porque isso aqui é pra quem tem placa de vídeo Então se você não tiver, nem coloca isso aqui, tá? Muita gente esquece, deixa ativado Mas não, não ativem Eu uso dois núcleos do processador Deixo no máximo Aqui é a memória RAM Que eu tô usando 16GB, tá? O recomendado, galera, é ter 16GB Porque o de um pente de 8 Eu vi que realmente o desempenho não é o mesmo Mas se você tiver dois pente de 8 Tem 16GB Vai ser incrível Porque o Ryzen, quanto mais Memória RAM, mais desempenho você vai ter Porque ele tem um Vega 8, né? Mas enfim, é a taxa de FPS alta e tal E é isso Agora vocês vão estar tendo uma partida aí Que eu testei se realmente o desempenho tá bom, tá? Lembrando que eu coloquei todos Tudo do gravador do máximo No caso do OBS, tá? Pra vocês terem uma qualidade melhor E vocês viram que não teve muita queda de FPS, tá bom? Mas enfim, vamos lá pra esse teste Pra essa partida incrível, tá bom? É isso, vamos lá Quem não deixou o like vai sentar na cabeça Meu Deus Então troca uma partidinha aqui, né? No Ryzen, como eu já disse Como eu prometi pra vocês, né? Vou estar falando sobre o desempenho do Ryzen E também comentando essa partida incrível que eu joguei, tá bom? Olha a moto passando na minha rua Que incrível Eu vou tentar deixar sem corte essa parte aqui Só pra vocês verem como é bom eu gravar aqui, né? Mas enfim, eu já achei um cara aqui Eu vou dar uma chuva de peneira Ele não vai nem entender o que tá acontecendo Dou um capinha por último Só pra gente aumentar a taxa daquele jeito Daquele nome, não muda nada Tá ligado como é que é, né? Mas enfim Eu matei ele Fui atrás de um amiguinho dele Com um amiguinho dele eu vi que tava por aí por perto Mas eu continuo lutando com uma série lab Então o amiguinho dele tentou me dar um tiro de pistola Com um amiguinho de tapete Como não quer nada E eu já matei Mas enfim, galera Eu tô aqui pra falar sobre o Ryzen, tá bom? É, basicamente Eu tô usando esse processador Junto com meu PC há três meses Pra quem não sabe Eu juntei um dinheiro Comprei meu PC Isso aí vocês já sabem E basicamente Eu juntei Comprei Um Ryzen Porque basicamente Meu orçamento não tava tão grande Pra eu conseguir comprar uma placa de vídeo Comprar algo que Tá ligado? Vocês entendem muito bem, né? Então o que é que eu fiz? Peguei É, juntei essa grana Peguei a placa mãe, né? É, comprei o Ryzen Comprei um pente de oito gigas, tá? E coloquei no meu PC E continuei jogando Assim eu fiz live pra vocês Fiz vídeos, tá? Vídeo que É, tá indo muito bem, né? Que até hoje Tá indo muito bem, né? Mas enfim Vocês tão gostando muito E Sobre o desempenho dele Sim, eu consigo fazer live Eu consigo gravar Eu consigo fazer qualquer coisa, tá? Mas calma Tropa, calma Uma coisa que é certa, tá? Eu usei oito gigas Eu passei muito gargalo com oito gigas Então Com dezesseis gigas Vocês vão ter diferença Muita Múltiplo Uma diferença de FPS Muito boa, tá? Em live com oito gigas Eu tinha sessenta FPS Cinquenta e nove Já com dois pentes Eu já tava já Com noventa FPS Cravado Porque basicamente o Ryzen Usa a sua memória RAM também, tá ligado? Mas enfim É, pra quem não conhece o Ryzen Ele tem uma tecnologia com o Vega 8, tá? Lembrando que esse vídeo não tá sendo nada patrocinado, cara Tô falando as coisas que eu tô falando aqui Porque realmente eu gostei do processador, tá? Mas eu queria ser patrocinado, quem sabe, né? Mas enfim Ele tem essa arquitetura da tecnologia do Vega 8 Que no caso você pega o Vega 8 Ele é praticamente a placa de vídeo no seu PC E aí você joga de boa, tá? Mas enfim Então, depois de um tempo eu comprei a placa de vídeo Mas depois eu falei Eu vou fazer um teste Pra depois de uns três meses nele na minha mão Eu vou pegar e fazer um teste pra galera ver E aí eu desativei minha placa de vídeo Instalei os drives do processador E gravei essa partida pra vocês Essa partida eu gravei sem sombras Tudo no Ultra, tá bom? Sem sombra porque cai muito FPS Com sombra no Ryzen, tá bom? Eu não sei Por que mais dá uma queda de FPS sim Olha isso Eu já tomou um cabo desse cara E eu fui descer, mano Desce pra você não Mas enfim Ele tomou um capão e já foi Mas enfim Então sim Ryzen ele tem uma compatibilidade também incrível Em tudo Então tipo Também me despertou um grande interesse Né? Olha esse cara, mano Só fui peito Mas eu matei O importante é isso, né? Então minha consideração final A vocês sim Esse processador é perfeito pra FIFA Ainda mais se você não tiver no orçamento bom E aí você não ter dinheiro pra comprar a placa de vídeo Você sim pode pegar E substituir pela placa de vídeo por um tempo Tá bom? E precisa ser bom Nossa, bem Maria, meu irmão Esse daí subiu só o dano vermelho É, então Basicamente sim Então se você tiver com orçamento apertado Dá sim pra pegar O Ryzen que vai suprir vocês Tá ligado? É isso aí A dúvida foi tirada com sucesso Sobre também algumas perguntas Que muita gente faz Frosty É sobre fonte Vocês podem usar uma fonte de 400 watts De boa 400 watts hoje é 250 reais 230 reais Então já dá pra suprir o PC Eu tô usando a minha De 400 com placa de vídeo Com fã Com tudo E mesmo assim Tá funcionando de boa Então sobre isso aí Podem ficar tranquila Tranquiletes Tá bom? E é isso aí Enfim né A partida tá chegando ao fim Já tô com 10 kills Cara Pra completar isso aí Eu tô tentando pegar um cara no gás O cara tá lá no final do gás O cara tá metendo gelo à toa Mas enfim Eu aí tentei mirar Fazendo aquele bug Pra tentar ver se eu acho o cara Mas não achei Naquela bugada de mira Insano E eu não achei o cara Mas eu achei gelo Que era algo que eu não tinha Até o momento Então já coloquei um gelinho aí E agora vou procurar o cara E já vi o cara Já vi se tem o cara dentro do gás Vou dar aquele tiro Vou tentar dar o cabo Subir esse cabo Meu Deus Foi eliminado Enfim Que jogada incrível em Frosty Meu Deus Enfim O cara foi eliminado Mano O cara resolveu Olha isso Eu errei todos os tiros No cara Mas enfim Então já vamos passar aqui Uma parte mais da partida O do do cara Tava tentando subir Dei um capão nele Só pra dizer que eu dei um capa E o cara finalizou Minha kill Olha que incrível Obrigado cara Obrigado por ter finalizado Minha kill Menos um aqui Pro meu catálogo Mas enfim Então tentei matar o do do cara Não deu certo Tô tentando rajar muito Não tá dando certo Então o que eu pensei mano Eu vou ter que ir pro outro lado A safe não tá comigo O que que eu vou fazer Eu vou parar de marcar Esses seres humanos Que a gente tá Era pra tá tretando Não tá E eu vou pro outro lado Sim eu fui pro outro lado Né No caso eu vou descer A ponte né Porque a ponte é o melhor local Pra gente descer e subir E eu tá com a visão né E agora vocês vão ver O maior duelo De instaplayers do mundo Tá bom O melhor duelo De instaplayers Só capa Nossa só capa Imagina Não tá Eu quero meter uma cara De dar um capão nele Botei um gelão Gelão do Elton Né Tentei dar capa Não consegui Já vi que ele tava de 12 em 9 Um medo Já despertou Não 12 em 9 não Calma Errei De MP40 Olha só Cortou pro lado Cortou pro outro E eu matei de algo Meu Deus Olha que feio Mas enfim E aí eu já achei um pro player De 12 em 9 Desconhecido Deitado ao tiro Tomei um tiro Botei o gelo Ave Maria Tentei relar o kit Não dá Esses pro players De 12 em 9 Tá impossível Já vou Corto pro lado Ele já fica atrás Do coqueiro Tá tirando o coco Ih meu Deus do céu Que tiro Com meu peito E o que vai acontecer Exatamente Eu vou tentar tirar Meu mulador vai bugar E o que vai acontecer Exatamente Agora me diz Por que eu mirei no gelo Por que emulador Você foi pro gelo Eu também não entendi Essa opinião sua De simplesmente Pugilo Mas enfim galera Esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Do vídeo Espero que eu tenha tirado A dúvida de vocês Tá bom E é isso Então já deixa o like Nesse vídeo Se inscreve Se você é novo No canal Manda esse vídeo Com um amigo seu Recomendando Tô sempre aqui Traz esse tipo de conteúdo Pra vocês Então se vocês gostarem É isso Tá bom Enfim Deixe seu comentário Com sua opinião E é isso Tamo junto é nóis Valeu Falou E fui E aí E aí E aí E aí